Presidente, respondendo prontamente o deputado Glauber, também nunca foi a nossa intenção de alguma forma estabelecer que a cooperativa suprisse a presença do Banco Público. Entendemos que o Banco Público deve sim ser a prioridade, a presença da cooperativa não impedirá isso e nós entendemos que na análise do mérito, será apropriado que a gente deixe claro que o Banco Público continua tendo a sua preferência e que ele poderá sempre ser o primeiro objeto. Agora, como eu disse, existem centenas que não tem nenhuma instituição e eu diria milhares que tem algum banco privado e a cooperativa estaria presente nesta hora podendo competir. Então, acredito, deputado Glauber, que nós poderemos, na hora do mérito, já ter esse problema sanado e assim também foi o que ponderou o deputado Zaratini. Portanto, a votação do requerimento de urgência, eu acho que não prejudicará em nada que possamos, no momento apropriado, evoluir para uma redação que resguarde a condição dos bancos públicos e possibilite as cooperativas de crédito também atender.